Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, essa asa aqui, beleza, esse item já está disponível agora com 6 mil cópias, beleza, pra tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo, eu vou entrar no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza, então galera, as missões é o seguinte, você tem que matar o boss noob, o boss vaqueiro e abrir 99 pets legendários, você tem que pegar o item, beleza, o boss noob é esse primeiro boss aqui, galera, ó, você teria que matar ele, esse amarelão aqui, o segundo boss é o vaqueiro, então, você teria que matar o noob e depois o vaqueiro aqui na segunda fase, beleza, o vaqueiro é esse boss aqui, certo, você fazeria essas duas missões aqui, ó, boss noob e boss vaqueiro, já fiz, certo, eu tava fazendo aí, mas bugou aqui, o PC meu não tá bacana, então, aí tive que fazer de novo, então, fazendo isso, depois você viria aqui e abriria os ovos, beleza, aqui, se cair aqui o legendário, o legendário é um pouco difícil de cair, mas cai, mas demora, beleza, aí você ficaria aqui abrindo aqui, vindo o legendário, 99 legendário, você ia lá e resgatava o seu item, beleza, aí ganhou 99 pets legendários, o que você tem que fazer, galera, é o seguinte, ó, fica aqui, aí você fecha aqui, aí você clicaria aqui e resgataria o item, beleza, beleza, então, galera, você vai ter que fazer essas três missões aí pra tentar obter essa asa, beleza, galera, não esquece de deixar o like e o maneiro aí pra ajudar o Japinha, certo, link desses itens aí na descrição, beleza, que é o link do item e o link do mapa, galerinha que gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.